Você sabe dizer quem tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de indenização por dano causado por um agente público? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e aqui no canal compartilho vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. A partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo para ficar sempre a par dos vídeos que a gente traz semanalmente aqui para o canal. Afinal de contas, quem tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de indenização relativa a um dano causado por um agente público quando ele atuava nessa função? Imagine alguém que entenda que sofreu um dano por conta da conduta supostamente abusiva de um policial que alegue uma situação de tortura em uma abordagem, alguma coisa assim. Ou então uma ação relacionada a um suposto erro médico em um hospital público ou em um atendimento público de qualquer natureza, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal recentemente julgou essa questão em regime de repercussão geral o que configura, portanto, segundo o artigo 927 do Código de Processo Civil atual um precedente vinculante. E isso é bastante importante porque tem uma série de consequências práticas nós já vamos tratar dela. No caso Paradigma, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vejam só que curioso ele é oriundo da cidade de Tabapuã, no interior de São Paulo fica lá ao ladinho da cidade de Olímpia, onde eu cresci. E foi uma ação movida por um vereador, por uma pessoa que tinha sido vereador daquele município em face da prefeita, da pessoa física de quem tinha sido prefeita em uma determinada época e que, segundo esse vereador, teria determinado uma remoção sua fora das hipóteses legais como um ato de perseguição política o que o tinha obrigado a trabalhar depois lá a 30 quilômetros do seu domicílio e ele entendia que isso era um ato de perseguição política e que, portanto, merecia indenização, propôs a ação em face da própria prefeita. No julgamento do caso, o Supremo Tribunal Federal reafirmou uma jurisprudência que tem sido calcada lá no próprio STF já desde aí de meados dos anos 2000, 2006, 2007, por aí no sentido de que é só a pessoa jurídica de direito público ou então a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público que tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda vejam só que coisa curiosa e isso por conta de uma interpretação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e isso é mais importante ainda porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça até então era divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal e agora, repito, o Supremo Tribunal Federal afirma esse entendimento em caráter de repercussão geral o que configura um precedente vinculante então, segundo a jurisprudência atual, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal quem vai propor uma ação de indenização relacionada a um prejuízo sofrido por força de um ato de um agente público enquanto atuava nessa condição ela deve propor ação necessariamente apenas em face da pessoa jurídica de direito público ou então da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público a qual está ligada esse agente prestador do serviço público porque é só essa pessoa jurídica, portanto, quem tem legitimidade passiva para a ação a pessoa física não teria supostamente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda eu particularmente entendo que essa é uma interpretação bastante complicada da Constituição Federal e a gente já vai ver porquê o que diz o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo é que isso é uma dupla garantia é uma garantia para o cidadão de que ele poderá litigar em face das pessoas jurídicas que teriam supostamente uma capacidade de pagamento muito melhor garantida e que também é uma garantia ao agente público de que ele pode trabalhar com tranquilidade sem temer por, a qualquer momento, responder a ações perante o Poder Judiciário decorrentes daquilo que eventualmente estejam fazendo por uma interpretação diferente do cidadão destinatário do serviço público para mim isso parece uma situação complicada por pelo menos dois motivos o primeiro é a própria redação da Constituição Federal a gente vê na própria Constituição sem precisar ir para a legislação infraconstitucional que é garantido o direito de indenização aliás, isso é garantia fundamental está lá no artigo 5º, nos incisos 5º e 10 e o artigo 37, parágrafo 6º, ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos causados pelos seus agentes independentemente de culpa e que é garantido o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do próprio agente vejam, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello defendia já há bastante tempo e isso é o que domina fora aí alguma ou outra decisão um tanto quanto fora da curva que essa responsabilidade objetiva é da pessoa jurídica e não da pessoa física evidentemente porque isso é o que está que decorre aí da parte final do parágrafo 6º do artigo 37 e dizia o professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva apenas nos casos de danos decorrentes de conduta ativa e não de conduta omissiva isso é o que domina ainda pelo que me parece no cenário jurisprudencial essa questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva contudo ela é objeto para uma outra conversa o que nos importa aqui é entender que o Supremo Tribunal Federal ao ler o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal entendeu que o agente público não tem responsabilidade não tem, melhor dizendo, legitimidade para figurar pessoalmente na ação de indenização que é apenas a pessoa jurídica a qual ele está ligado que deve figurar no polo passivo da ação de indenização movida pelo cidadão na realidade pela pessoa natural ou mesmo jurídica que entender que sofreu o prejuízo vejam só que coisa absolutamente interessante porque isso, ao que me parece pelo menos, não é absolutamente o que está escrito no artigo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal não me parece que o parágrafo 6º do artigo 37 esteja excluindo a possibilidade de propositura da demanda em face do próprio agente público e isso por um motivo que é bastante simples o Supremo Tribunal Federal fala da dupla garantia da garantia ao cidadão de litigar em face da própria administração pública mas a gente precisa lembrar que se nós estivermos falando da administração pública de pessoa jurídica de direito público pelo menos aquelas sujeitas ao regime de direito público propriamente dito esse cidadão pode ficar sujeito a sistemática de precatórios na fase de cumprimento de sentença e a gente sabe que em relação aos estados e municípios pelo menos o recebimento de valores em face da administração pública pode demorar décadas o que não ocorre em face da pessoa natural do próprio agente público caso tenha patrimônio para responder por isso você pode até pensar que os limites estabelecidos lá para o regime de requisições de pequeno valor que andaria de maneira mais ágil lá no artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias é um limite relativamente não tão pequeno assim mas a gente precisa lembrar que o artigo 100 da própria Constituição Federal no parágrafo 4º estabelece a possibilidade de por legislação própria estados e municípios reduzirem o valor referencial das obrigações de pequeno valor e isso é o que tem sistematicamente acontecido a maior parte dos municípios brasileiros reduziu o valor referencial das RPVs para o valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social que hoje vai ficar em torno de 6 mil e qualquer coisa quem tiver um crédito em relação a municípios então na maior parte dos casos se o crédito for maior do que 6 mil reais e qualquer coisa ficará sujeito ao regime de precatórios que é um regime extremamente ineficiente para o cidadão ele tem garantia de que receberá em tese pelo menos mas nem Deus sabe quando isso acontecerá a perspectiva é de prazos realmente bastante alongados no geral aí do cenário de municípios e estados brasileiros então na realidade o que o Supremo Tribunal Federal faz no julgamento desse caso em regime de repercussão geral é retirar do cidadão o direito de perseguir a indenização em face de quem ele entende efetivamente responsável pelo dano a ele causado o que seria garantido nos casos de dolo e de culpa o Supremo Tribunal Federal em uma leitura que não é de hoje isso precisa ficar claro ele retira do cidadão a possibilidade de perseguir contra a própria pessoa natural do agente público que muitas vezes tem patrimônio suficiente para tanto e então deixa o cidadão sujeito ou ao regime de precatório ou então a necessidade de renunciar a um crédito muito significativamente que ele vai ter muitas vezes para receber de maneira mais rápida e nem é tão rápido assim a gente sabe disso pelo regime de requisição de pequeno valor e isso para mim parece que é um problema muito sério de qualquer forma se o cidadão ter procura no seu escritório a gente sabe que deve propor a ação agora por uma questão de cautela apenas em face da pessoa jurídica a qual o agente público está ligado por um motivo muito simples se você propõe a ação em face do próprio agente público também a perspectiva é se o judiciário aplicar realmente o precedente que é vinculante abro parênteses aqui para dizer que no Brasil segundo pesquisas dos próprios magistrados boa parte deles se sente inclinado a não aplicar precedentes vinculantes dos quais discordem o que faz o precedente não ter caráter vinculante coisíssima nenhuma mas se for aplicado o precedente de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal em face do agente público será extinta a demanda sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva e o seu cliente será condenado ainda a pagar os ônus da sucumbência honorários de sucumbência entre 10 e 20% segundo o artigo 85 parágrafo 2 do próprio Código de Processo Civil tá certo pessoal então a mensagem é a seguinte por uma questão de cautela segundo a jurisprudência presente do Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral sofrido dano pelo cidadão decorrente da conduta de um determinado agente público seja ela uma conduta ativa seja ela uma conduta omissiva deve segundo o precedente agora vinculante do Supremo Tribunal Federal a demanda ser proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica a qual o agente prestador do serviço público encontra-se ligado de maneira diferente o seu cliente correrá os riscos de ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência em face desse agente público tá certo pessoal é isso aí eu gostaria de convidar você a interagir conosco aqui nos comentários inclusive para externar a sua própria opinião casos diferentes que você tenha visto e a gente vai interagir com todo mundo quero te convidar também a se inscrever no canal aqui para continuar acompanhando nossos vídeos e também te convidar a já ver esse vídeo aqui que está aparecendo como sugestão aqui em cima tá certo pessoal grande abraço a todos tchau tchau até mais